Os lojistas estão investindo pesado para garantir as vendas para o Dia dos Pais. O comércio está todo em promoção. Nas vitrines, os descontos que são de 50% até 70%. E é preciso mesmo toda esta atenção. Em época de crise, inflação e de inúmeros reajustes, é preciso tentar driblar toda essa queda. Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial do Paraná aponta uma retração de até 14%. A crise bate em todo mundo, mas a gente libra um pouco, passa os momentos ruins e vai comprando. O poder de compra do consumidor já não é mais o mesmo e faz muito tempo. As datas comemorativas, como a Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, já não tiveram o mesmo investimento em presentes como nos anos anteriores. Mas a realidade de Moarama é bem diferente. A expectativa do comércio é que as vendas aumentem até 7% em relação ao mesmo período do ano passado, no Dia dos Pais. Os filhos, neste ano, pretendem comprar os presentes nos valores que variam de 50 até 100 reais. O Moarama tem sido diferente em todos os aspectos. E por sermos uma região metropolitana, uma cidade universitária, nós acabamos atraindo pessoas de toda a região que vêm fazer suas compras em Moarama. E isso contribui para que realmente nós possamos ter o inverso. E ao invés de vendermos menos, temos um crescimento que a gente imagina de 5% a 7%. E nas ruas comprovamos de fato todo esse otimismo. Tem pai que, além de se presentear, estava comprando para o cunhado que vai fazer aniversário neste segundo domingo de agosto. E depois de toda esta compra, ele ia para uma outra loja e, desta vez, para comprar o presente do seu pai. O investimento deste consumidor deve passar de 300 reais. Estou comprando o creme de passar após barba, um creme para barbear para o meu cunhado. Estou adquirindo esses produtos, comprando uma colônia, cujas minhas filhas e minha esposa falaram para mim comprar. Creio também que seja um presente para essa ocasião. Vou depois passar em outros demais comércios, comprar algumas outras coisas, como o presente do meu pai. Mas estou aqui já fazendo essas compras, antecipando e procurando, com certeza, o melhor produto. E nada de deixar para comprar o presente na última hora. Agora, alguns consumidores preferiram se antecipar. Eu estou comprando uma bermuda e eu me antecipei por motivos, assim, de... Ou você chega no dia, já tem muita gente, a loja está cheia. Que costuma sempre, quando eu venho muito em cima da hora, a loja já está muito cheia. Ou, às vezes, você não encontra o que você quer. Então, por isso que eu antecipo. A grande preferência de presentes continua sendo as roupas e os calçados. Mas, no momento em que vivemos, é preciso muito mais do que os produtos para que os consumidores façam as suas compras. Os atrativos precisam cair no gosto popular. Para o Dia dos Pais, nós estamos com toda a coleção de verão que acabou de chegar, como camisa, manga longa, camisa manga curta. Nós temos também camiseta, shorts. Temos variedade de opção aqui para o Dia dos Pais. Tanto sapatos também, acessórios, como cinto e carteira. Uma outra opção são as colônias e toda a linha de hidratação e desodorantes. Mas o que pretende mesmo motivar os consumidores são os kits com os preços bem mais acessíveis. A partir de R$ 20,00, a gente tem bastante produto. Os estojos, que já vem prontos de fábrica mesmo. E a linha de desodorantes também, daí já entram na promoção. E para os pais mais arrojados e um tanto quanto versáteis, tem toda a linha de decoração de escritório e de ferramentas portáteis. Temos organizadores para escritório, desde a linha de caixas, porta-caneta, risco e rabisco. Nós temos decorativo, por exemplo, globo, ampulheta, tudo com material diferenciado, que está para deixar tudo brilhando e tudo muito lindo, que vai alcançar realmente o coração desses pais. Então, eu e minha mãe já compramos um presente para o meu pai, mas o que vale mesmo é a intenção e eu poder abraçar meu pai, o sentimento que eu sinto por ele, todo amor, expressar isso, não só com palavras, porque o dia dos pais não é só um dia, são todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho